Dá a impressão, às vezes, que basta você assistir uma palestra de um grande empreendedor ou de alguém que vai realmente pegar só o lado motivacional ou inspiracional da coisa para você conseguir levar adiante a questão do empreendedorismo para você. Um fator que é fundamental para explicar o quanto o empreendedorismo está impactando a visão das pessoas, as próprias empresas, que é a questão das startups. Hoje, o movimento de startups é um movimento mundial, um movimento global. Em qualquer país, em qualquer lugar que você for hoje em dia, você vai encontrar comunidades de startups. Você vai encontrar pessoas que estão criando as suas startups e estão desenvolvendo empreendedorismo por essa veia. Então, eu acho que tem esse impacto muito significativo nessa tendência global. Tem essa visão que a gente está sentindo hoje de ser quase um modismo pela difusão que a gente está vendo, muitas palestras, muitas comunidades sendo formadas, muitos cursos de empreendedorismo. Mas acho que esse impacto da visão da startup vem como uma força que vai garantir uma vida eterna para o empreendedorismo. Hoje em dia, não tem só mais essa visão de você ser empreendedor para criar um novo negócio. Empreendedor é em qualquer lugar que você estiver. Se você estiver em uma gestão pública, se você estiver em uma empresa privada, se você for criar o seu próprio negócio como uma startup, empreendedorismo pode ser aprendido, empreendedorismo pode ser treinado, empreendedorismo pode ser motivado pelo conhecimento. Nesse sentido, não é mais só a formação institucional formalizada do empreendedor, num curso, numa escola, ou numa faculdade, ou num curso superior. Muito também se valendo por todo o impacto que a educação online está trazendo hoje em dia. O empreendedor que quer seguir a sua trilha empreendedora, seguir sua carreira, ele tem hoje à disposição um conjunto muito grande de conhecimentos, principalmente a educação online, que vão possibilitar que ele faça essa trajetória. Se eu quero melhorar a minha formação de empreendedor com competências mais de gestão, se eu quero melhorar mais a minha formação de empreendedor nas competências comportamentais, todos esses aspectos vão ser cobertos pela educação online. Então eu faço a minha playlist de competências e vou me certificar que eu vou atrás delas na educação online e elas vão ser cobertas por esse tipo de conhecimento que está hoje disponível de uma maneira muito forte. Acho que é uma coisa muito bacana que a Casa do Saber está trazendo com a discussão desses novos temas, tipo gestão, organizações, negócios, inovação, é que ela abre espaço para as pessoas aprofundarem esses temas. Ela está abrindo espaço para que você realmente tenha algum momento específico na sua vida para você estar em contato com pessoas que vão te ajudar a aprofundar coisas que no dia a dia, na correria, no cotidiano, na sua rotina você não vai ter. Por isso, inscreva-se no canal da Casa do Saber. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho